A Polícia Civil fez uma operação na manhã de hoje contra um grupo criminoso suspeito de envolvimento de homicídios pelo DF. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além de diversos mandados de sequestro de patrimônio. Na segunda fase da operação realizada hoje, as investigações focaram no patrimônio do grupo. Entre as empresas investigadas estão uma construtora e uma transportadora localizadas em Planaltina de Goiás, cujas contas bancárias foram usadas para o repasse de dinheiro e a compra de drogas. Além disso, contas bancárias de uma tabacaria e de um supermercado, ambos usados como fachada pelo grupo, também foram alvo de bloqueio judicial. Os mandados foram cumpridos em Planaltina, Ceilândia e Itaguatinga. E além de Planaltina, de Goiás, como nós dissemos.